Alô, Gassonete! Eu quero comer! Tô com fome, hein? Tô querendo comer! A Denilson dos Santos, o garotinho da Bahia, na explosão da pisadinha! Um dia nesse, eu inventei de viajar, tava louco para amar, com qualquer mulher eu ficaria, andei demais! Eu me cansei, cheguei no bar, então parei, com tanta fome me sentei, sem coragem de falar, o seu nome eu gritei! Gassonete, me ajude, pelo menos uma vez, eu já falei, quero comer, Gassonete! A fome vai me matar, quero, quero, quero comer, Gassonete! Eu não posso esperar, eu já falei, quero comer, Gassonete! Vem correndo, vem pra cá, Gassonete me ajude, vem correndo, vem me dar! Eu já falei, quero, 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 Gassonete! Eu não posso esperar, eu já falei, quero comer, Gassonete! Vem correndo, vem pra cá, Gassonete me ajude, vem correndo, vem me dar! Simbora! Eita, Gassonete! Tô com fome, minha filha, eu quero comer! Venha depressa, faz que nem a Vivi é guiar, tá? Um dia desse, eu inventei de viajar, tava louco para amar, com qualquer mulher eu ficaria, andei demais! Eu me cansei, cheguei no bar, então parei, com tanta fome me sentei, sem coragem de falar, o seu nome eu gritei, Gassonete me ajude, pelo menos uma vez! Eu já falei, quero, 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 Gassonete! Eu não posso esperar, eu já falei, quero, Gassonete! Vem correndo, vem pra cá, Gassonete me ajude, vem correndo, vem me dar! Eu já falei, quero comer, Gassonete! A fome vai me matar, quero, quero, quero comer, Gassonete! Eu não posso esperar, eu já falei, quero comer, Gassonete! Vem correndo, vem pra cá, Gassonete me ajude, vem correndo, vem me dar! Simbora! Eita, Gassonete! Eu tô com fome, minha filha, eu quero comer! Venha depressa, faz que nem a Vivi é guiar, tá? Eita, Gassonete!